Música Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Mila e vocês estão aí mais um Amados Livros Eu tô aqui pra falar sobre o livro Nunca Olhe Para Dentro da Amanda Agatha Costa Ele vai ser lançado na Bienal do Livro desse ano Eu não sei quando esse vídeo tá indo ao ar, então provavelmente pode ser que ele já tenha sido lançado Porque a Bienal já pode ter passado, mas eu tô gravando antes, então fique claro isso, ok? E eu recebi esse livro, recebi não, esse livro ficou gratuito na Amazon ano passado e eu peguei Eu já conheci o trabalho da Amanda, que fez a parceria ano passado Mas eu só fui ler esse livro esse ano porque eu entrei numa fase terrível de flop literário, vocês sabem, eu vou entrar nesse meio E o livro me encantou de várias formas, eu vermelho muito esse livro E quem lê vai entender a referência e quem não lê, sinto muito e vai ficar banhado A nossa personagem principal ela é a Bettina Ela é uma pintora prodígio, com oito anos ela já fazia quadro, tinha sua própria exposição E os pais apoiavam muito, muito a paixão da Bettina pela pintura Só que aí no dia voltando de uma exposição que a Bettina fez com oito anos Acontece um acidente de carro, o carro deles cai dentro de um lago E os pais da Bettina morrem, o corpo deles nunca foi encontrado, mas curiosamente a Bettina boia e ela é salva E ela ficou viva desse acidente, foi o único sobrevivente E acabou sendo mandada pra morar com a tia dela, que é... já vou adiantar que tia dela é uma vaca Então assim, rapidinho, tem o meu rol de personagens mais odiados da face da terra Pense em uma mulher que é o satanás em pessoa, é a tia da Bettina Proibiu ela de pintar, agride ela física e psicologicamente E não falo agride só no Brasil, a gente já agrediu bastante, continuou fazendo Ela praticamente é proibida de fazer várias coisas Ela vive com medo da tia Vive sobre as regras da tia Mas ela tem um objetivo Ela quer reabrir a investigação do que aconteceu com os pais dela do acidente E descobrir verdadeiro culpado, porque ela sabe que o pai não bebeu nada Que a culpa não foi do pai e que alguém apareceu na estrada e tirou eles De certa forma da estrada, caiu o seu volante pra que o Tarno não colidisse E acabou acontecendo um acidente A Bettina tem dois amigos maravilhosos E... tudo muda na história quando aparece o Nicolas Que é o parzinho romântico da Bettina E o Nicolas, gente, eu quero o Nicolas na minha vida Um médico maravilhoso, engraçado E sempre ali pra apoiar as coisas Por mais que todo mundo ache que é loucura, ele tá ali pra apoiar Eu não posso dar maiores detalhes Porque eu amei tanto a história E eu não quero dar nenhum tipo de spoiler pra vocês Porque cada página foi uma nova descoberta Foi um algo que me fez pensar Eu criei mil teorias sobre quem era o responsável pelo acidente dos pais da Bettina E eu devo dizer que eu acertei Em uma cena que apareceu e eu falei Eu não acredito! Mas... é isso E essa é a minha indicação de hoje É... eu já tô lendo ainda um livro da Amanda Que é a Escolhida Tô lendo vez no ano passado A escrita da Escolhida não me prendeu tanto Mas eu vi a evolução da Amanda como escritora Porque... nunca olho para dentro Eu li super rápido Quando eu peguei, eu comecei a ler Eu devorei em três dias Eu me apaixonei pela Bettina, pelo Nicholas, pelo universo Fiquei indignada com o que a Bettina sofria Eu queria que a Bettina denunciasse a tia E... e existem muitas Bettinas mundo afora Que sofrem violência doméstica Dos seus maridos Dos seus pais Dos seus tios E não denunciam E... e o ciclo de violência continua Então se você conhece alguém Que você sabe que tá passando por isso Que tá sendo maltratado Que tá sendo violentado Denuncie! Ajude essa pessoa a recuperar as cores dela Gente, eu posso ficar horas e horas Falando aqui do quanto eu achei o livro apaixonante E os pequenos detalhes que... Me fizeram amar a história Mas minha recomendação é Leia ou nunca olhe pra dentro Porque é maravilhoso Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou, dá aquele like Se você gostou aqui no canal Eu espero receber as novidades E até a próxima! Tchau!